Gente, hoje é parte 3, eu vou pegar minha mochila. Eu vou pegar o primeiro anti-aléxico, né? Gente, olha o tamanho. Vou pegar a boca. Engoli maravilha. Tá super gelado, né? Não, é melhor colocar mais aqui, vai que eu bebo. Vamos com a primeira? Deixa eu abrir. Vamos. Vamos, gente, para se colar. Vou pegar minha mochila. Vamos, gente. Vamos, gente. É que sim, eu sou sério, mas hoje eu tô animada. Minha mãe já te atrasou de novo. Mãe! Vamos lá, gente. Tô rindo, né? Eu vou pegar o seguinte. Tô seguindo nós. Tá um, ó. Meu cabelo até tá voando, gente. Tá bujando. Ui.